Música E aí pessoal, sou eu, CCM4300 aqui, é mais um vídeo dessa vez que estamos aqui com mais Carminha 4 Crystal Shards, galera, né? Eu tinha uma vez e zerou aqui a Ripple Star, 100% né? E agora vamos aqui no último nível do jogo, que é lá a Dax A Dark Star, né? E esse nível final, bom, pra você poder acessar ele, você precisa de novo Todos os Crystal Shards que eu havia pegado nos níveis, né? Então por isso que eu havia pegado todos os Crystal Shards E já desde então, né? Então por isso, é só você, agora só relaxar com o chefe final e é isso, né? E fim da história Mas tipo, o chefe final aqui, bom, ele é mais ou menos fácil Ele não é tipo aquela dificuldade lá, né? Insana Bem dificuldade aí é normal, vou lhe falar a verdade Porém, se você tiver aqui uma vida cheia aqui, você pega uma vida aí do Adelaine, você vai precisar E logo nos nós, galera O chefe final, o nome dele Ele se chama, esse olho aí É... Zero e dois Não, eu não tô brincando no nome, dessa vez é Zero e Dois Que nome é esse pra chefe final? Porém, é tipo um Space Shooter É a batalha E o que você tem que fazer aqui é você atirar no olho dele, é a primeira forma Só que o olho é hiper chato você atirar nele Porque tipo, ele tem esses tiros aí, né? E esses tiros aí Toda vez que chega no Kirby, eles espalham, né? Tipo um Spread Shooter Então, é meio que chato esses tiros dele Eu vou lhe falar a verdade É uma coisa hiper chata você escapar deles E minha incomparação, acho que aqui Se você tentar atirar no olho dele Tipo, ele vai ficar aqui no meio, né? E uma boa estratégia aí, né? Tipo, você fazer um dodge aqui, né? E ficar meio que longe dele, né? Tipo, fazer um círculo E daí acho que consegue, né? Fazer isso daí Seriamente, cara Eu havia praticado esse chefe aí duas vezes seguidas E depois de algumas praticadas Eu havia conseguido finalmente derrotar esse cara Sério Tipo, a luta é fácil Só que o problema, né? A primeira coisa é os tiros lá espalhados, né? Porém, você tem que atirar também, né? A ralo dele, né? Que é aquela... Aquela coroa, né? Que fica na cabecinha dele Aí quando ela fica, tipo, vermelha Antes de ela ficar vermelha Tipo, ela desaparece A cauda dele aparece que é o hit point Então, você acerta na cauda dele E pronto É isso sim desse chefe Tipo, o chefe não é tão difícil O que faz dele chato é o Spread Shooter Como eu já falei dele Então, tipo, se você não souber, né? Fazer aquele círculo que eu tô fazendo aqui agora O círculo Você vai ficar ferrado nessa luta Tipo, é Mais ou menos ferrado Mas Comigo Ah, tá tudo bem, né? Mas, tipo É, agora eu só tô Fazendo aqui minhas besteiras, né? Não é tipo besteira, besteira Mas Besteira, né? De fazer essas coisas aqui Porém, né? Com isso Agora estamos aqui só atirando Só nesse cara E Acho que é isso, né? Esse chave aqui não é tão difícil Acho que não tem nada que falar, né? Mas, tipo Agora eu não sei como é que eu vou Decidir os episódios extras, galera Tipo Eu tô, acho que, planejando Mostrar os episódios extras Todas as habilidades do Kirby, né? E comentar E, tipo Ah, vai ser bem que difícil Mas Vai ser bem que Dá a horinha também, né? Não é tipo O Kirby Superstar, hein? Que, tipo Alguns episódios eu já mostrei as habilidades E a outras não E Não, vai ser Acho que tudo em apenas um episódio Mostrar todas as habilidades, né? Mas, é Esse chave aqui não é tão difícil sim É só você É É só você fazer um círculo, né? Nele e pronto, né? E, tipo Tem que acertar no olho, né? Assim que É isso nesse chave E eu não sei se esse daí É bug do emulador Eu falo Ok, eu não ia fazer perfecto também, né? Mas Olha só, né? Também Minha pá de energia Tipo Até que tá bem, né? De Esquivar todos os ataques dele Porém Depois de eu ter praticado Tantas e tantas, né? É isso do 0 e 2 Chefe final do Kirby Superstar E é isso Uhul E cenas pra vocês, meus amigos É porque eu vou fazer episódios extras Pra mostrar Acho que tudo, né? Tipo Todos os cartões, né? Tudo, tudo, tudo Porém Sobre o que eu acho desse jogo, galera É bem legal Eu posso lhe afirmar Pena Pena que no E-Project 64 Esse simulador Nem que não funciona, né? Só que aqui, né? Funciona aqui tranquilo Aqui no Mamp 64 Então Recomendo que você jogue esse jogo Ele é bem, tipo Engraçado E você Se você é fã do Car mesmo Você vai gostar muito desse jogo Ele, tipo É muito engraçado A jogabilidade É tudo ok, né? É tipo Tudo no Control Pass também Não é tipo Não é analógico, não E acho esse jogo Bem engraçado aí Ah, é E acho que precisa de falar Dos movimentos, né? Tipo Como é que você sai Dos movimentos Aperta C Só pra você Tirar o movimento É o poder do Kirby Só isso Sons Sons Eu acho muito Tipo Agradável É aqueles sons lá Bem agradáveis Do jogo Em que É normal Ah, e as coisas aí Do emulador Esses riscos aí Vermelhos É normal, galera Então Não liga isso daí Pra aí não, tá bom? Não liga isso Pra isso, tá? Isso daí Acho que o emulador Ainda tá Meio que corrigindo, né? Mas porém É Ah Jogo bom, né? Ah Os sons ok Eu adoro de vez Plante essas artes aí Do final Tipo É muito engraçada A joguidade também Tá ok Os sons bons Acho que eu não tenho Mais nada a dizer, né? A joguidade ok Ah Tá bem, tá bem Eu tô falando Muitas malas mentiras Porém Minha nota final Pra esse jogo É nota 8,5 Porque Esse jogo tá de parabéns A Howl Laboratory, né? Que é a Companhia aí Do Kirby da Nintendo Também Tá de bom aí Fazer esse jogo Tipo É o primeiro jogo Em que tem Múltiplas habilidades Tipo Pra fundir todas, né? E aí eu não tenho tempo Oh Eu tenho tempo de beça Porém Como vocês estão vendo aqui, né? Minha fileira aqui tá 100% E olha que eu nem pratiquei Na minha outra fileira, né? Nada Porém Depois que você zerou aqui O jogo Vai ter aqui minigames, né? Você pode aqui fazer Uma corrida de 100 Do Kirby Para correr Para vencer Se deve dar Seu melhor, né? Mas antes Eu não vou fazer os minigames, né? Eu vou fazer Vou mostrar aqui, né? Algumas coisas Info do inimigo, né? Que aqui dá pra ver Todos os infos do inimigo, né? E acho que eu devo ter completado aqui uma Não, não Tipo Eu não completei todas Ok Mas O que eles mostram, né? São todos os inimigos aqui E o que eles fazem, né? Tipo O que eles são, né? E aquilo lá Rocking? Uau Chakazuns Ok Eu não completei aqui tudo 100% Na verdade Os cartões, né? Porque Também foi só Alguns níveis Então Ah, fazer o que? Tipo Se você quiser jogar de novo Naquele jogo lá Você tem que fazer tudo Aqui lá de novo Porém Aqui no teatro Você pode ver aqui Todas as cenas Aqui, né? De tudo, né? Desde Aquela cena lá Do jogo, né? Até agora Porém Temos aqui a soundcheck Que é ver aqui Todos os sons do jogo, né? E tem esse termo aí Com a mic, né? Like a mic E aqui são as boss battles Que É tipo uma boss rush E se você tentar sobreviver Aqui Tipo Acho que você não ganha nada A não ser Marco record, né? De tempo E aqui as settings, né? As settings aqui Mostram você Os sons estéreo Mono E a display aqui Na verdade Das suas vidas Status, né? Tipo Elas mostram aqui O que você, né? Tipo Se você não quiser Aquelas barrinhas lá Amarelas, né? Você pode mudar aqui Pra Essa coisa Essa coisa aqui E essa coisa E essa coisa aqui Mas eu sempre deixei aqui no 1 Porque eu achei mais agradável Nunca Quis mudar, não Bom Acho que ainda tá Tempo nos minijogos, né? Bom Vamos lá então Pro 100 yards Hop E acho que não vai ter Nenhum segundo episódio Então Ah Ok, ok O episódio extra Acho que vai ser Normal, né? Hop 1 space Hop 2 space Ok Ok Você Ah, talvez eu vou jogar Com o DDD Vai Ok Vou No Easy, né? E ok Vamos lá então Como é esse jogo? Tipo Eu vou ter que pular Ok Hop 1 Ah Entendi Tipo Esse daqui é Hop 1? Hop 2 Ah Tá 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 Eu entendi agora Tipo Você não pode cair Infelizmente eu tô indo péssimo Tá 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 Eu não sou melhor, né? Pra fazer isso daqui Mas Hey Pelo menos que eu tô fazendo Melto Oh meu Deus Meu Deus Meu Deus Simplesmente é só você poder escapar E ir mais Lângua, né? Ei Ok Pra um computador Pra um computador que Pra mim é Easy, né? Pra um dano Está sendo fácil Aqui Ai GG Você sabe nada? Não Infelizmente ele não sabe Ai Porém Pelo menos os joguinhos aqui São tranquilos Eu não posso também Pular nesse sapo Uau Quem diria Porém Finish Yay Foi o primeiro Ah Lógico, né? Também tô na dificuldade fácil, né? Melhor Ah Tem um tempo, né? Ok Vamos jogar outro jogo Vamos lá pro Boomer Crop Bunch Ah O momento aí é só você usar A E se mover Ok E eu vou usar Adelaine dessa vez Fácil Lógico Ah E acho que ia pegar as frutinhas, né? Tipo É bem engraçado Não, não Eu quero pegar minha fruta Por favor Ah Não 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 Deixa aqui Minhas frutas em paz Não Ai Sai daqui Sai daqui Eu acho que é isso que eles tão pensando Sabe? Ai, ai, ai Se tão Se tão uma beça Sai daqui Boa do mi Ah Sai, sai daqui Não, não Não, não Ah Eu tô querendo pegar aqui as frutinhas Por quê? Tá bom Eu acho os minigames aqui bem engraçados Eu vou lhe falar a verdade Por isso não Esse jogo Essa é a minha nota de 8,5, né? Oh, Deus Yeah Ok Eu esqueci de mostrar algumas habilidades, né? E acho que no episódio do resto eu vou mostrar todas as habilidades do jogo Então É, fazer o quê? Ai E dá Daqui minha fruta Não, dá aqui minha fruta, caramba Eu quero minha frutinha Sai, sai daqui Sai daqui Ah Que coisa Ai, ai Não, não Não Fica pra cá Fica pra cá Vai, vai Sai, sai daqui Sai daqui Vai, Waldir Sai, 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 sai Coisinha chata Sai, coisinha chata Não, tipo Que jogo é esse, cara? Nossa Tipo, todo mundo quer esbarrar no Kirby E ao mesmo tempo É esse Waldo de roxo Ah Muito engraçado esse jogo Vou lhe falar a verdade Ai, olha Eu vou vencer isso daí Eu tô com 15, né? Ok, sai daqui Sai daqui Meu Deus Você é chata, beça, cara Ai Ok Tá muito engraçado esse jogo Vou lhe falar a verdade Tá Engraçado Então eu nem tô querendo vencer Mas tipo Ah, é só pra vocês mostrar aqui como é o jogo, né? Sai daqui Beleza E tem esse mini jogo, eu acho que aí, no Pokémon Estádio Eu não tô me lembrando se tem, mas acho que tem Uau Três empates em segundo lugar Haha Ok Então vamos lá jogar outro jogo Que é Checkboard Chaser Vamos lá, então Dropbox Ok Eu não tô lendo nenhuma regra Eu não tô sabendo de nada Eu só tô vendo aqui, né? Block Chaser Vejamos aqui Eu tenho que empurrar o cara Oh, eu tenho que empurrar o cara Não Eu caí Ah, não Like a boss, eu caí Não, ai Nem sei Não, eu tô querendo viver Eu quero viver aqui Eu quero viver Não Ai, ai Que jogo é esse, né, cara? Que jogo é esse? Ah Ok, sai daqui Ah Sai daqui Sai daqui Ai Ai Deus do céu Ai meu Deus do céu Não, sai, sai, sai Por favor Sai daqui Ah Não Aê Kermin morreu E morreu E morreu, né? Ok Uau 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 Vem Não Não, 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 não Não, não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai 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 Ok Sai vocês daqui Ah Não Coisa Que jogo divertido, cara Sério Que jogo divertido é esse Ah Sai daqui Sai daqui DJ Morra Beleza E morreu Agora eu entendi esse jogo, né? E que jogo engraçado, cara Tipo É E morreu Ok Ai Cala-se 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 Você me deixa Não Mas eu venci Com duas vidinhas Baldi Você é o máximo, cara Eu adoro você Você é o meu rio Porém Acho que é Fim de outro jogo Ok Vejamos aqui o que tem mais Ah Boss Battle, né? Pelo menos Olha só Destrua todos os inimigos Um por um, né? Tipo E mostra pra quem é o chefe, né? Só que Você começa a ir Ah É, eu sei, eu sei Eu sei que fui derrotado Mas acho que eu vou ficar por aqui, galera Pro episódio de hoje De Kermia 4 Se vocês nem gostaram No próximo episódio Acho que não é Se eu vou mostrar Todas as habilidades do jogo E é isso Sou 100, 400, 300 E vocês que Esse jogo tá legal E é isso Falei tchau e fui E Sou 100, 400, 300 E vocês que Recomendo esse jogo E É Falei tchau e Fui Realmente agora fui